Isso aí. Bom, você aí de casa, hein? Sente as suas pernas cansadas? Não dá, né, gente? Pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Então, olha, fique atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme fássia. O creme fássia, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e ainda, gente, vai tirar aquela sensação de incômodo, sabe? Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhadinha nesse VT. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Váser, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Váser reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Váser creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Olha, gente, basta acessar o site, tá? Ultrafarma.com.br ou ligar para 011-5591-1466 para adquirir o seu, tá? A Ultrafarma, ela é entregue em todo o Brasil. Váser pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Vá, gente.